Olá, meu nome é Eduardo Furlani, sou cirurgião plástico, membro titulado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Rinoplastia, aberta ou fechada? Essa é uma longa história, essa é uma longa discussão. Basicamente, o que é que difere as duas técnicas? A rinoplastia é uma cirurgia que altera o formato dessas cartilagens e ossos nasais. Na rinoplastia, aberta, para chegar a essas cartilagens, é feita uma incisão na columela, essa região entre as duas narinas. E essa pele é levantada, de modo que as estruturas nasais, aquelas cartilagens que nós mostramos, ficam expostas e o cirurgião faz o trabalho que for necessário. Na rinoplastia fechada, as incisões são todas por dentro da narina. E o trabalho nas cartilagens é feito por esse espaço. Se for preciso ressecar, se for preciso acrescentar, tudo é feito por essas incisões. Quando é preciso estreitar o nariz, em ambas as técnicas é necessário uma incisão externa. Isso não muda de acordo com a técnica. Qual abordagem é melhor? Abordagem fechada ou abordagem aberta? Se você procurar cirurgiões que operam pela abordagem aberta, eles certamente vão dizer que é aberta. Se procurar cirurgiões que fazem pela fechada, certamente vão dizer que é pela fechada. Na minha experiência, eu digo que a grande vantagem da abordagem aberta, e isso é o que todos os cirurgiões defendem, é que ela proporciona a maior exposição das estruturas, a maior capacidade de visualização das estruturas nasais. Isso foi muito importante no começo da minha carreira. Eu comecei pela cirurgia aberta, e à medida que fui ganhando mais familiaridade com as estruturas nasais, um outro valor que é mais fácil na cirurgia fechada foi se tornando mais importante para mim. A cirurgia fechada, ela me dá uma maior capacidade de ver, de entender a forma nasal. Então, é como uma escultura. À medida que nós vamos trabalhando na forma do nariz, nós já vamos vendo o resultado, e eu consigo, particularmente, trabalhar melhor as proporções, vendo o produto pronto, que é a rinoplastia fechada. Então, hoje, com muito mais familiaridade com as estruturas nasais, eu acho mais importante essa capacidade de percepção da forma que a rinoplastia fechada me dá, do que a capacidade de exposição das estruturas que a rinoplastia aberta me dá. Hoje, mais de 90% do meu volume cirúrgico é com rinoplastias fechadas. Se você tem mais perguntas sobre rinoplastia e sobre outros assuntos, usa esse espaço. Obrigado e até a próxima.